Está confirmado o pagamento integral da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Os valores serão creditados a partir de 24 de setembro. Mais de 28 milhões de pessoas serão beneficiadas com um adiantamento. O adiantamento de 50% do 13º salário dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social vai ser pago de forma integral numa única data, dia 24 de setembro, e não mais será dividido em duas vezes nas folhas de setembro e outubro. Nessa primeira parcela, o governo fará o depósito de quase 16 bilhões de reais. Por lei, a primeira parcela do adiantamento deve ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a outra metade da gratificação natalina vai ser paga na folha de novembro, como de costume.